O Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, foi criado no governo militar em 1969, de natureza contábil, com o objetivo de financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, buscando promover o desenvolvimento econômico e social do país. Esse fundo depois foi irrigado pela criação dos fundos setoriais, que são no total 16 e todos eles, dos 16, na verdade, 13, com definição bem específica, como aeronáutico, agronegócio, Amazônia, aquaviário, biotecnologia, etc. E três mais amplos. O FNDCT foi responsável pela institucionalização da ciência nas universidades públicas brasileiras, em especial nas federais, mas também nas estaduais. O FNDCT montou a infraestrutura de pesquisa, de ciência, de tecnologia no Brasil. E o FNDCT tem uma parte, e os fundos setoriais juntos, que é voltada para a inovação. Então, eu cito alguns programas que foram fundamentais para o Brasil estar na situação que está hoje. Os programas Inova, da FINEP, todos eles relacionados ao FNDCT. Temos o Inova Aéreo Defesa, o Inova Agro, Energia, Petro Saúde, Telecom e assim por diante. Então, como é que hoje nós podemos pensar em extinguir aquilo que é o futuro do país, que nos colocou na situação que nós ainda estamos hoje? O FNDCT deveria, junto com os fundos setoriais, ser ampliado, mas nunca extinto, sem um debate claro do que nós queremos para o Brasil. para a economia, para a sustentabilidade, para o avanço digno do século XXI.